Oi gente, seja bem-vindo! Bial Pelo Mundo, documentando pra vocês mais um registro também, né? Olha como que tá lá na frente, será que a pré tá suja? O que que é aquilo? Vamos lá dar uma olhada. Olha lá o tamanho, olha a quantidade de... São algas, será? O que tem ali na frente? Vamos lá ver, gente. Olha ali. Pessoal que tá conhecendo o nosso canal hoje, seja bem-vindos. Bial Pelo Mundo, youtuber, sempre fizemos live. Segue a gente no Instagram. Roda Gigante lá no fundo, ó. Barra Norte. E olha a quantidade de algas que tem ali, galera. Vamos lá olhar agora, ver o que que é isso. Será que a praia tá... Alguma coisa que veio do mar? Vamos ver. O que é isso? Será que tem cheiro também? Agora que eu tô dando conta. Daqui não tem nenhum cheiro, tá, galera? Está bem na frente da Praça Almirante Tamandaré. Aqui, ó. O Mercury. Vamos ali dar uma olhadinha o que que é esse. Olha só a quantidade. Vamos ver se vai ter cheiro, galera. Olha isso. Pessoal que tá conhecendo o canal, se inscrevam no nosso Instagram, Bial Pelo Mundo, youtuber. Olha a quantidade, moçada. Você tem noção disso? Olha isso. Vou pegar pro lado de cá. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Vamos mostrar de lá, galera. Nossa, tem muita. Muita, muita, muita. Parece um tapete o lado de cá, ó. Muitas algas, né? Só não sabemos a qualidade dessas algas. Galera, quem souber de algas, comenta aí embaixo pra gente. Olha isso aqui, galera. Olha essa quantidade. Vou mostrar pra vocês aqui. Bem na frente da Praça Almirante Tamandaré, galera. Muitas. Nossa, vou ter que sair daqui. Eu tô de tênis. Opa. Ainda bem que o mar não veio. Olha essa quantidade, galera. Nossa, gente. Muita. Deixa eu caminhar pro lado de cá pra mostrar pra lá, pra vocês, o lado de lá, gente. Eu tô bem no beco. Olha. 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 Deixa eu mostrar o lado de lá, galera. Deixa eu passar aqui, que eu tô de tênis. Olha isso aí. Olha essa quantidade. Muitas, hein? Galerinha, pessoal que tá entrando, não esquece de tacar aquele like. É bem importante pra gente. Eu tô de tênis. Sejam bem-vindos. Deixa eu aproximar mais aqui a câmera. Olha aí, galera. Deixa eu colocar aqui. Olha a quantidade. Olha a quantidade, galera. Galerinha, não esquece de tacar like. É bem importante pra gente. Seja bem-vindo, Júlio Pelo Mundo. Mais um registro pra vocês. Muitas algas. Obrigado pra quem tá assistindo o canal, curtindo e comentando. Muitas algas. Olha só. O espaço todo aqui. Seja bem-vindo. Valeu.